Esse aqui é o terreno que nós temos aqui no Alphaville, ele tem 20mm de frente por 30mm de profundidade, de comprimento. Ele está em leve declive e com essa vista muito bonita. Eu vou descer até o final dele, nós temos aqui essas duas araucárias já como pintura natural, tornando ainda mais nobre esse terreno. Então veja só, 30m de comprimento por 20m de largura. 600m², aqui uma bela casa já sendo finalizada, vizinho da direita também uma belíssima casa de esquina. E aqui, esse lindo quadro natural. Olha só. Então com certeza você consegue fazer um belíssimo projeto aqui, que vai dar muita satisfação ao olhar pela janela. Ótima localização e, sem dúvida nenhuma, sei que vai agradar a qualquer um que tem interesse de construir, morar ou investir aqui no condomínio residencial Alphaville Gramado. E ele está numa condição especial. Entre em contato, ok? Tchau, tchau. Tenham todos um bom dia.